olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui é o seguinte o ponto que eu vou utilizar ele é múltiplo de 10 tá então se por exemplo você contou aqui os pontinhos não deu múltiplo de 10 né por exemplo deu 75 então você vai fazer cinco aumentos distribuído aqui então essa carreira que eu fiz aqui é de pontos baixos tá eu fiz um ponto baixo para cada pontinho então se caso o seu deu 75 você faz cinco aumentos distribuídos tá aqui o meu deu 80 ok então vai dar certinho aqui eu vou começar fazendo três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto então aqui já tem três pontos aqui no seguinte 4 aqui no seguinte 5 ok vou fazer uma duas três quatro correntinhas popular aqui 1 2 3 4 aqui no quinto passo um ponto alto aqui no seguinte 2 3 4 5 e 6 ok uma duas três quatro correntinhas pulo 1 2 3 4 aqui no quinto eu vou repetir novamente 6 pontos altos um ponto alto um ponto alto para cada ponto 3 4 5 e aqui 6 uma duas três quatro correntinha de separação 1 2 3 4 aqui no quinto eu faço novamente ok e para terminar eu fiz as quatro correntinhas tá vou pular 1 2 3 4 aqui na quinta eu faço um ponto alto vem aqui na terceira correntinha tá passa um ponto baixíssimo agora eu faço uma duas três correntinhas e vir o meu trabalho que eu vou trabalhar com carreira de ida e volta tá então aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir meus seis pontos altos aqui 2 3 4 5 e 6 e vou repetir novamente 3 3 correntinhas um ponto baixo 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 no espaço 3 correntinhas e meu grupo de 6 pontos altos aqui eu fiz quatro pontos altos vem aqui na terceira correntinha feche com um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a carreira número 3 3 correntinhas viro aqui eu vou repetir um ponto para cada ponto para cada ponto tá aqui não vai mudar sempre será a mesma quantidade de pontos ok e aqui se você não fizer carreirinha de ida e volta a manga ela vai ficar enviesada tá e vai ficar muito muito feio então é bom então é bom fazer carreira de ida e volta tá bom então aqui a terceira carreira começar fazendo aqui ó duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir os seis pontos altos tá aqui o primeiro fiz errado aqui 1 2 2 3 4 5 e 6 ok uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok 5 correntinhas vem aqui faço mais um ponto alto aqui tá aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo então sempre que eu começar e eu terminar vai ser assim tá dessas duas formas que eu passei pra vocês então aqui eu faço uma duas três correntinhas viro aqui eu começo fazendo um ponto alto aqui ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo ok três correntinhas e aqui eu faço meu grupinho de seis pontos altos ok aqui dois três quatro quatro cinco e seis agora eu vou repetir uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma correntinha e novamente mais um ponto baixo mais um ponto baixo três correntinhas e aqui eu faço meu grupinho novamente de seis pontos altos aqui eu adiantei já passei para vocês como começar e terminar tá então aqui vou fazer uma correntinha aqui onde tem uma correntinha vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 e 5 pontos altos uma correntinha e aqui eu faço meu grupinho de seis pontos altos vou adiantei novamente tá então agora vou fazer a carreira número 6 faço aqui três correntinhas ou um ponto alto vou no seguinte um ponto baixo 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 e eu vou fazer a carreira correntinha por um bom seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu faço meu grupinho de seis pontos altos tá então aqui vai ser igual sempre que vai mudar é aqui então aqui depois do grupinho você faz três correntinhas pula um ponto alto no seguinte um ponto baixo uma correntinha pula um no seguinte um ponto baixo três correntinhas e faz o grupinho novamente então aqui eu vou repetir tá a carreira 5 que essa daqui ok que tem cinco lex depois eu vou repetir novamente a carreira 6 depois novamente a carreira 5 então eu vou ficar aqui com 3 lex de 5 ok então aqui é só seguir fazendo uma correntinha eu faço leque aqui onde tem uma correntinha nesse espaço tá aqui um dois três quatro e cinco pontos altos uma correntinha e aqui eu vou repetir o então eu vou repetir essa carreira número 5 tá bom depois eu vou repetir aqui a carreira número 6 tá depois eu vou repetir novamente a carreira 5 e mais uma vez a carreira 6 ok e olha só a manga você pode perceber que ela já está ficando assim tá então aqui eu não vou aumentar muito porque senão ela vai ficar exagerada tá então aqui eu segui fazendo tá fiquei aqui com três leques de cinco pontos altos aqui essa manga você tem que ver aqui na lateral tá como ela está ficando então você experimenta e ver como ela está ficando ok então aqui o que eu vou fazer eu vou fazer mais dois leques de cinco aqui tá porque eu não quero que ela fique maior do que ela já está ficando tá logicamente que ela vai ficar grande bem grande essa manga aqui eu tô fazendo no modelo bem grande tá então pra ela não ficar tão grande assim eu vou fazer mais dois leques aqui de cinco pontos altos ok então aqui é só seguir fazendo uma correntinha e aqui o leque de cinco pontos altos ok